Então vamos lá pessoal, esse daqui é o vídeo 8 de matemática básica. Aqui a gente está na parte final, trabalhando com raízes. Aqui vamos aprender a encontrar qualquer raiz quadrada, cúbica, qualquer raiz, pelo método da fatoração. Nós vamos decompor, na verdade, esse radicando em fatores primos. E aí, usando o vídeo anterior, que foi matemática básica 7, a gente vai conseguir fazer isso. Se você não assistiu ao 7, volte e assista o vídeo da matemática básica 7, porque é lá que você vai ter base para esse. Então vamos lá. O que eu faço com esse número que está aqui dentro, que é chamado de radicando? O que eu faço com esse número? Eu coloco ele aqui em um cantinho e eu vou fatorar ele, vou decompor ele em fatores primos. Então vou colocar por 2. Quanto que é 140? Ah, e por que é o 2? Porque são os primos aqui, né? 2, 3, 5, assim vai. Eu já mostrei lá nos vídeos anteriores quando ele é divisível por 2, por 3 ou por 5. Se você não viu, volte a lista lá no início, assista ela desde o início, que você vai entender tudo isso que eu estou falando aqui, tá bom? Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Então vamos lá. 144 dividido por 2 é quanto? É 72. 72 é par, então também divide por 2, né? Quanto que é 72 dividido por 2? É 36. O 36 também é par, também divide por 2, que dá 18. O 18 também é par, divide por 2, que dá 9. Agora sim, o 9 também não dá mais por 2, mas dá por 3. Eu vou dividir por 3 e aqui fica 1. Agora olha quem a gente tem. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 3, vezes 3. Só que nós vimos, olha aqui a propriedade do vídeo anterior. Se eu tiver o mesmo índice que o expoente, eu vou cortar e vai sobrar só a letra A. Como aqui a gente está trabalhando com o índice 2, olha só. O que eu vou fazer com esse índice 2? Eu vou procurar raízes quadradas aqui, olha. Raízes quadradas, raízes quadradas e raízes quadradas. Sempre vou deixar com um monte de raízes quadradas aqui dentro, olha. Vai ficar assim, todos separados. Tá? Então o que eu vou fazer, olha. Aqui eu tenho um 2 ao quadrado. Vamos colocar ele aqui, olha. 2 ao quadrado. Eu também aqui tenho outro, olha. 2 ao quadrado. Então eu vou colocar aqui. 2 ao quadrado. E eu tenho aqui, olha, o 3 ao quadrado. Então eu vou colocar 3 ao quadrado. Olha aí. Por quê? Eu fazendo isso, eu vou conseguir separar cada um deles, né? Porque nós vimos lá nos vídeos anteriores que tudo isso, olha, ele pode ser multiplicado e juntado num só. E aí, então, aqui eu posso cortar esse com esse, cortar esse com esse, cortar esse com esse. Então vai sobrar no final das contas pra gente aqui, o 2, vezes outro 2, vezes o 3. Então eu tenho, olha, 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 3 é 12. Então olha aí, a raiz 144 é o 12. Ah, mas eu preciso ficar colocando todas essas raízes separadas? Não, você pode pôr uma só. Fica vendo essa de baixo. Aqui a gente vai pôr tudo dentro de uma raiz, porque a gente viu no vídeo anterior que podemos fazer isso. Então o que você faz? Pega o 256, coloque ele lá no cantinho e fatora. Por 2, é, 256 por 2 dá 128. Por 2 dá 64. Por 2 dá 32. Por 2 dá 16. Por 2 dá 8. Vamos aqui em cima. Pro noito, né? Por 2 dá 4. Por 2 dá 2. Por 2 dá 1. Então vamos ver quantos dois a gente tem, olha. Um parzinho aqui, um parzinho aqui, outro parzinho que é esse com esse, né? Então aqui vai dar mais um parzinho. E outro parzinho assim. Então eu tenho 1, 2, 3, 4 pares aqui. Vamos pôr assim, olha. 2, é 1. Mais 1. Mais 1. Falta 1 ainda. Mais 1. E aqui eu não preciso ficar colocando um monte de raiz. Eu posso pôr uma só. Lembrando que isso pode ser separado também, né? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou cortando, olha. É como se tivesse a passagem pra sair. Olha lá. O 2, ó. Tem uma passagem pra sair, ó. Ele pagou a passagem e saiu. Então daqui, ó. Esse aqui também paga. Esse também paga. Esse também paga. Cada um deles pagou e saiu. Então vamos ver, ó. O primeiro pagou e saiu. O segundo pagou e saiu. O terceiro pagou e saiu. E o quarto... Vamos apagar aqui. Também pagou e saiu. Então, no final das contas, ó. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 2 é 16. Então significa que a raiz quadrada de 256 é o 16. E isso também dá pra fazer com raiz cúbica. Às vezes você tem uma dúvida que é o seguinte. Vamos só pra mais um caso aqui. Que é uma dúvida que pode estar batendo. Que é pra você resolver uma raiz cúbica. E uma raiz quadrada que às vezes não tem solução. Que você não vai ter todos aqueles pares ali. Então vamos pôr assim, ó. Raiz cúbica. De 8. Vamos pôr aqui raiz cúbica. Esse é um caso. E o outro é a raiz quadrada. De 8. São dois casos. Então vamos lá. Pra raiz cúbica de 8. Vamos fatorar o 8 aqui no cantinho. Então você traz o seu 8 ali. Fatora. Por 2 fica 4. Por 2 fica 2. Por 2 fica 1. Como eu tô trabalhando com raiz cúbica. Eu vou pegar de 3 em 3, ó. Então eu vou colocar aqui. Raiz cúbica de 2 ao cubo. Olha aí. E o 3 paga com 3. Olha lá. Tem que ser o mesmo número. Então esse pagou. Saiu só o 2. Então a raiz cúbica de 8 é 2. Mas se eu tentasse resolver a raiz quadrada, ó. Eu só vou ter um par. Não formo outro. Então esse que fica sozinho. Ele vai ficar aqui dentro. Fica vendo só. Vai ficar assim, ó. Raiz quadrada de 2 ao quadrado, né. Que eu tenho. Só que esse ficou sozinho. Então eu só ponho 2. Quando eu tentar sair, ó. Veja que esse aqui. Tem a passagem pra sair, ó. Ele pagou e saiu. Então esse 2 fica aqui fora. Mas esse 2 não tem a passagem pra sair. Ele vai continuar lá dentro. Então eu tenho que repetir a raiz. E colocar ele lá dentro. Ele não consegue sair. Então todas as raízes que não forem exatas, né. Foram em números irracionais. Eles vão ficar assim. Tá? Então esse foi o último exercício de raiz que a gente fez. Espero que vocês tenham entendido. E eu vou passar um desafio pra vocês no próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau.